E Cabo Verde recebeu esta madrugada mais 100 mil doses de vacina da Pfizer, oferta dos Estados Unidos da América. Ontem o Diretor Nacional de Saúde apelava aos cabo-verdeanos para a importância da vacinação. São ao todo 100 mil 620 doses de vacina da Pfizer a última parte da doação dos Estados Unidos a Cabo Verde. Estamos preparados, como sempre, para receber mais essas 100 mil e poucas doses de vacina da Pfizer. Que acaba por ser uma parte da doação que tinha sido feita pelos Estados Unidos através da COVAX. Nós já tínhamos recebido pouco mais de 200 mil doses e ficaram essas 100 mil e 620 doses para receber. Com esta nova remessa, o país totaliza 300 mil 690 doses de vacinas da Pfizer. Em dezembro, Cabo Verde recebeu 200 mil e 70 doses de vacina dos Estados Unidos. O Diretor Nacional de Saúde, Jorge Mel Barreto, diz que se trata de mais uma oportunidade que os cabo-verdeanos têm de se protegerem contra os males causados pelo SARS-CoV-2. É mais uma oportunidade que a população tem das pessoas que ainda não completaram. Para já, as pessoas que ainda não foram vacinadas, se tiverem essa oportunidade e são elegíveis, devem procurar um posto de vacinação para que sejam vacinadas o quanto antes. Para as pessoas que já tinham tomado uma primeira dose, que não fizeram o esquema inicial, que não completaram o esquema inicial, devem procurar também um posto de vacinação para completar o seu esquema de vacinação. De acordo com o Diretor Nacional de Saúde, Cabo Verde tem um estoque no momento de cerca de 80 mil doses de vacinas da Pfizer, 30 mil da Sinopharm e poucas doses da AstraZeneca. Até o dia 20 de fevereiro, o país já tinha utilizado 675.289 doses de vacinas recebidas através do mecanismo ECOVAX e doações de países amigos e parceiros. 85,4% da população elegível já estava vacinada com a primeira dose, 73% com a segunda dose, 44.732, correspondente a 75,5% dos adolescentes com idade entre 12 e 17 anos, foram vacinados contra a Covid-19. Desse total, 11,6% estão completamente vacinados, de acordo com o Ministério da Saúde.